Olá! Hoje então é dia de responder tag literária aqui no canal, uma coisa que eu já não fazia havia muito tempo, mas eu vi que tá rolando uma tag no booktube que tá todo mundo fazendo que eu achei muito divertida e muito polêmica, que é a eu não vou ler ou tag anti-TBR TBR é aquela famigerada listinha de livros pra ler que estão ali na sua fila e essa tag então seria pra gente fazer o contrário, pra listar os livros que a gente não vai ler de jeito nenhum e eu gosto de uma controvérsia, gosto de uma treta, então evidentemente que eu ia responder essa tag então vou deixar na descrição do vídeo link da tag original, quem foi que traduziu, todas as informações direitinho e bora responder essa tag que eu estou muito animada pra falar mal de livros que eu não li Primeira pergunta, um livro que todo mundo ama, mas que você não tem interesse em ler Vixe, tem muitas opções pra eu responder pra essa pergunta porque eu sou bem do contra eu tenho muito livro que todo mundo ama e que eu tenho um total de zero interesses então eu acho que eu vou responder dois livros, um mais adulto e um mais YA e o mais YA seria aquele Corte de Espinhos e Rosas, é isso? o tal do Apotar? isso, a Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas e eu vejo muita gente falar, eu sei que esse livro é mega controverso tem muita gente que odeia também e tal mas eu vejo um hype muito grande, mesmo não sendo assim um super lançamento eu vejo um hype muito grande em torno dele ainda no YouTube, no Instagram e tal tem um fandom bem intenso, mas eu leio a sinopse e eu fico, ai gente, preguiça eu não tenho a menor vontade de ler, eu até tenho esse livro no Kindle porque certa vez estava rolando ele de graça na Amazon e aí eu peguei porque eu achava que eu teria interesse em ler mas tipo, eu decidi que eu não tenho, que a vida é muito curta pra gente ler coisas só pra ficar na hype então, e o livro mais adulto, né, vamos dizer assim é A Revolta de Atlas, da Anne Rand por uma série de razões a primeira delas é que, enfim, eu não compactuo com as ideias ou com a ideologia casuqueira da Anne Rand eu acho bem problemático em alguns pontos que ela levanta na filosofia dela e tal e fora isso, eu já ouvi falar muito mal desse livro no sentido de que ele é extremamente panfletário e eu não tenho vontade de ler por conta disso porque, ao que me parece, ela não se preocupou em criar uma narrativa, uma ficção interessante ela só queria uma desculpa pra propagar as ideias dela em forma de ficção mas meio que disfarçado, né, na verdade é um panfleto disfarçado de romance e assim, não gosto de literatura panfletária eu não gosto quando tentam me enganar desse jeito tipo, me vender ficção sendo que, na verdade, estão tentando me ensinar alguma coisa ou propagar uma ideia pra bingo ela dentro enfim, não tem vontade de ler A Revolta de Atlas por conta disso pergunta de número 2 um livro ou autor clássico que você não tem vontade de ler? e eu vou responder Ulisses do James Joyce não me leve a mal eu já li contos do Joyce e eu achei fantásticos uma experiência maravilhosa de verdade mas o Ulisses especificamente eu não tenho nenhuma vontade de ler e não é nem dizer que eu tenho medo de ler Ulisses porque é complexo, porque eu acho que eu sou burra não é isso eu tenho preguiça do conceito de ter uma aura em relação ao livro que você precisa de um milhão de textos de apoio que você precisa ter um professor do seu lado te dirigindo pra você entender assim, eu gosto de ser desafiada pela literatura mas desse jeito me parece um pouco pretencioso parece que o autor quer me chamar de burra o tempo todo e assim, é óbvio que eu tô julgando sem ler mas em relação às aulas que eu já tive sobre Ulisses todos os professores já me contaram todos os vídeos e resenhas e textos e artigos que eu já li realmente não é uma experiência que eu tenho especialmente vontade não é um livro que eu vá ler por vontade própria se eu precisar eventualmente pra faculdade alguma coisa do tipo lerei mas assim eu não iria voluntariamente comprar esse livro e ler esse livro quem sabe eu mude ideia mas... pergunta de número 3 um autor cujos livros você não tem interesse em ler e eu vou acho que de Cassandra Clare eu não tenho a menor vontade de ler nenhuma das trilogias da Cassandra Clare eu olho as sinopses eu acho que são todas iguais eu tenho muita preguiça de autor que só sabe ficar voltando pro mesmo universo o tempo todo não sabe criar coisas novas nem questão de não saber eu acho que é mais uma questão de tá, dão dinheiro bora investir um pouco mais nisso eu tenho muita preguiça e fora isso mesmo que, ah, sei lá vou ler só uma trilogia e tá de bom tamanho a história não me... não me chama atenção eu gosto de fantasia embora eu não leia tanto mas a sinopse realmente não... não me atrai nunca atraiu eu acho que eu não sou público-alvo mas mesmo quando eu tava muito numa vibe de ler muito IA ler muita fantasia já não me interessava então acho que não lerei Cassandra Clare pergunta de número 4 um autor problemático cujos livros você não tem interesse em ler eu não teria outra resposta além de Olavo de Carvalho e veja bem eu até leio autores com cujas ideias eu não concordo eu acho que é um exercício interessante até de argumentação você conversar com o autor você dialogar com o livro tipo ele tá falando isso mas eu sou de outra opinião por isso isso assim eu acho que é interessante eu acho que é desafiador mas eu acho que tudo tem um limite nessa vida e pra mim esses limites seriam ultrapassados com Olavo de Carvalho eu não tenho o menor interesse em ler nenhuma de suas obras e eu tô bem de boas com isso muito obrigada pergunta de número 5 o autor de quem você até já leu alguns livros mas que não foi pra você eu vou de Gillian Flynn eu já li dela Garota Exemplar e eu já li uma novela chamada O Adulto e eu não gostei de nenhum dos dois não foram assim livros que eu tenha detestado jogado pela janela após finalizar a leitura nada do tipo mas foram livros que eu achei nada demais sabe super estimado Garota Exemplar foi um hype enorme quando saiu todo mundo só falava nesse livro que era um suspense psicológico incrível de cair a boca ai cara nada disso eu achei bem eu achei a escrita da autora bem formulaica no sentido de que eu vi muitos pontos em comum nessas duas obras que tem sinopses completamente distintas mas mesmo assim a gente vê que tem uma formulinha envolvida que ela segue alguns passos não sei se segue nos outros livros porque eu honestamente não li e eu não tenho vontade de ler eu tenho mais um livro dela aqui que se chama Lugares Escuros que eu comprei tipo por 2 reais numa banquinha de rua e talvez eu leia em algum momento da minha vida porque até na minha estante eu comprei mas assim não é uma autora nossa que incrível eu quero ler tudo não eu acho bem super estimada eu acho inclusive o filme de Garota Exemplar um milhão de vezes melhor do que o livro esse sim é uma obra que me impactou agora o livro eu acho que talvez a Guilherme Flynn seja melhor como roteirista do que como romancista talvez pergunta de número 6 um gênero pelo qual você não tem interesse ou um gênero que você até tentou curtir mas não rolou e eu vou responder dois gêneros literários dessa vez o primeiro é o romance de época que tá muito na hype já faz alguns anos e agora voltou com a série dos Bridgertons e tudo mais e eu lembro que uns 5 anos atrás eu tentei ler eu li esse livro aqui O Príncipe dos Canalhas e eu gostei bastante tem a continuação eu tenho ele aqui eu pretendo ler só que o que acontece é que eu leio a sinopse dos romances de época de qualquer autora e pra mim são todas iguais tipo, eu acho muito semelhante eu acho muito formulaico então assim, esse que eu já comecei achei divertidinho e tal mas aí começar uma série nova uma trilogia eu acho que é tudo muito a mesma coisa os personagens são muito a mesma coisa tudo muito igualzinho e aí me dá preguiça porque é muito a mesma coisa pro meu gosto então assim tentei ler até curti esse especificamente mas não é um gênero que ai, agora eu quero ler mais coisas não, eu acho que é isso, já deu e o outro gênero que eu tentei ler tentei curtir mas não rolou é o famoso autoajuda e não vem com nhenhenhente ai, não é autoajuda é desenvolvimento não, gente autoajuda é a mesma coisa mudar o nome da coisa pra fugir de um estigma não faz o conceito ser diferente continua sendo exatamente a mesma coisa com um nome bonitinho tentei ler eu li a sutil arte de ligar o foda-se eu achei dormir eu tentei ler alguns livros de autoajuda aka desenvolvimento pessoal mas ou eu acho muito raso muito clichê ou então eu acho umas ideias bem controversas que são esses mais voltados pra uma autoajuda empresarial que eu acho que tem um rolê muito bizarro de meritocracia enfiada goela abaixo tudo depende de você você só é pobre só é fudido porque tu é um merda e não corre atrás de seus sonhos e eu acho perigoso isso pergunta de número 7 um livro que você comprou mas você não pretende ler ou pode ser um livro que você pegou na biblioteca ou pediu emprestado e devolveu sem ler e aí eu tenho alguns pra mostrar primeiros esse aqui Personal Branding do Arthur Arthur o que? o nome do indivíduo? Arthur Bender eu recebi a indicação desse livro numa época que eu tava muito tipo meu Deus do céu o que eu estou fazendo na minha vida eu não sei que rumo tomar e quem não está né? então indicaram esse livro eu comprei eu comecei a ler eu já comecei a ler esse livro duas vezes e as duas eu não consegui porque é aquilo que eu acabei de falar sobre os livros de empreendedorismo e de autoajuda empresarial e afins que é uma é uma formulinha é tipo uma receita não vai servir pra todo mundo e me irrita as pessoas venderem como se fosse uma receita de sucesso que pode ser aplicável pra qualquer pessoa e não é assim que funciona então me incomodou e aí cheguei numa parte super machista nessa última tentativa de leitura que eu já voltei um pouco mais aí o autor veio com umas ideias muito erradas e aí eu fiquei puta larguei o livro e aí eu não pretendo terminar de ler ou talvez quem sabe eu termine pra poder falar mal dele no linkedin porque sou dessas de qualquer maneira não recomendo e aí eu tenho um livro de youtuber sim isso mesmo esse é o livro Tá e Daí A Vida Por Mim da Ana de César eu não sei se ela ainda faz vídeo pro youtube mas teve uma época que eu tava acompanhando bastante porque eu me identificava bastante com a trajetória dela com várias coisas que aconteciam na vida dela e ela contava nos vídeos e eu tava como eu tava consumindo muito e acompanhando muito e tal quando ela lançou o livro eu fiquei super empolgada e eu comprei só que eu não li e a mãe me passou eu parei de acompanhar eu comecei a achar as coisas que ela fazia na internet um pouco controversas e comecei a pegar um certo ranço e aí eu não quero mais ler mas ao mesmo tempo foi uma época boa da minha vida então eu fiquei com pena de me desfazer e eu tenho essa série aqui que começa com O Arqueiro do Bernard Cornwell eu tenho ranço desse autor sem ler eu nunca li nenhum livro dele eu sei que já me falaram muito bem das crônicas de Arthur e tal esse daqui eu ganhei a série toda mas eu não tenho vontade de ler porque eu tenho impressão eu leio as sinopses e me parece uma coisa muito bélica pro meu gosto muito de ação lutinha e tal eu não costumo gostar tanto desse tipo de história então eu acho que eu vou passar pergunta de número 8 uma série que você não tem interesse de ler ou uma série que você começou mas não pretende terminar eu tenho duas pra falar que eu não tenho interesse em ler a primeira provavelmente vai chocar muitas pessoas mas eu não tenho interesse nenhum em ler a tetralogia napolitana da Helena Ferrante eu comecei a ler Amiga Genial logo que lançou tava no maior hype Ferrante fever coisa tal não curti não me empolgou e aí eu já ouvi pessoas falando que o primeiro é mais chatinho ele demora pra engrenar mas que depois você não consegue parar de ler mas assim são quatro livros eu não sei se eu tô disposta tipo ler um livro inteiro pra começar a ficar bom sabe e aí fora isso eu li um outro livro da Helena Ferrante que não tem nada a ver com a série mas que já li críticas também falando que tem todos os elementos da escrita ferrantiana da literatura que ela faz que estão ali nesse livro que é o Dias de Abandono e eu não gostei nada desse livro eu tenho vídeo aqui no canal vou deixar nos cards caso você queira conferir por que que eu não gostei de Dias de Abandono e assim eu já não curti a experiência do início da tetralogia já li um livro dela stand alone assim sem ser parte de série que eu também não gostei então assim pra que né só pra entrar no hype acho que passo e outra série que eu não tenho a menor vontade de ler é a série Bridgerton pelo motivo que eu já falei né eu não tenho interesse específico em romances de época eu acho tudo meio boring me dá soninho as sinopses eu não vi a série da Netflix ainda mas eu acho que eu me contentaria em ver só a série sabe eu não estou disposta a encarar uma série inteira de livros que vão tomar muito do meu tempo com uma coisa que eu nem tenho interesse eu acho que eu vou ver a série e eu vou estar de boas por fim pergunta de número 9 um lançamento ou então um livro que será lançado em breve que eu não tenho o menor interesse em ler e de novo eu tenho dois livros pra citar o primeiro é um teto para dois da Bette O'Larry e esse livro tá super hypado algum fala que é super bonitinho uma história fofinha comédia romântica e eu não gosto de historinha de romance nos meus livros assim eu tenho muita preguiça na verdade em historinha de amor porque primeiro eu acho tudo muito besta tudo meio vergonha alheia e segundo que eu acho um pouco repetitivo é muito difícil uma história assim de amor nessa construção de amor romântico que a gente tá acostumada a ler assim que realmente eu acho que seja diferente que tem uma proposta diferente eu acho tudo um pouco mais do mesmo e aí quando eu leio a sinopse desse livro eu já fico pensando cara eu já vi coisas tão parecidas no cinema em série em tantos lugares cadê a novidade então não tenho vontade de ler eu não sou muito de história fofinha meu coraçãozinho é de pedra não tenho vontade nenhuma de ler um teto para dois e o outro livro que talvez choque algumas pessoas é o Porto Arado do Itamar Vieira Júnior e eu sei que esse livro já ganhou já boti tá super aclamado o autor tá fazendo o maior sucesso e aí já lançou aí a informação de que esse livro vai ser o primeiro de uma trilogia se não me engano eu sei de tudo isso mas eu li a sinopse e eu vi várias críticas já sobre esse livro e sinceramente não não acho que seja uma história que da qual eu iria gostar e que realmente iria me envolver não me parece não me parece um tipo de história de narrativa que tem a ver com o meu gosto literário então eu não tenho vontade de ler não fora o fato de que eu tenho preguiça de livro muito hypado porque parece que eu abro o instagram e só vejo o fato desse livro eu abro o youtube e só vejo vídeo falando desse livro então assim eu tenho uma certa preguicinha de hype então eu começo a ficar meio sonolenta quando começa a ficar muito massivo eu acho que isso está acontecendo um pouco com torturado então assim eu não vou descartar totalmente a ideia de ler mas nesse momento não tenho vontade não não é uma prioridade e é isso eu espero que você tenha gostado dessa tag eu me diverti horrores escolhendo as respostas conta pra mim nos comentários se você já leu algum desses livros e tenta me convencer de que vale a pena dar uma chance isso pode ser divertido vamos conversar se você gostou desse vídeo deixa o seu like antes de ir embora porque assim você ajuda na divulgação do conteúdo se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito e você pode também clicar no sininho pra ativar as notificações e ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo por aqui eu vou deixar o link de compra na Amazon de todos os livros que eu mencionei aqui porque assim eu não pretendo ler mas vai que você pretende né então se você quiser comprar um desses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon se você comprar usando o meu link eu recebo uma pequena comissão e assim acaba sendo uma forma de ajudar o canal apoiar minha produção de conteúdo e é isso eu vou ficando por aqui muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo e aí Obrigado.